Ô meninada, é o seguinte, às vezes o que é fatal se encarrega de acontecer, né? Não é assim? O que é fatal se encarrega de acontecer. Eu escrevi um texto hoje no blog, até comentei também hoje de manhã aqui na Band News FM, porque quando os bolsonaristas, alguns, saem por aí falando coisas, e eles falam com uma propriedade, com uma voz seriosa, muitos deles, sobre o que é o conservadorismo no Brasil, porque as ideias conservadoras... As ideias conservadoras costumam se reduzir, na verdade, a um meio de vida, a um jeito de ganhar dinheiro explorando a boa-fé alheia, no mais das vezes, e a ignorância alastrante. Porque se realmente o capitalismo brasileiro está sendo ameaçado pelo comunismo, o maior comunista que é no Brasil se chama Jair Bolsonaro, que ele passou a representar, nas atuais condições, caso não mude de rota, ele passou a representar uma ameaça real para o capitalismo brasileiro. Em especial para um setor do capitalismo brasileiro, que é o único que não foi a lona agora com a crise do coronavírus, que é o agronegócio. E que, já há muito tempo, representa ali uma espécie de esteio da economia brasileira. E não é de hoje. O agronegócio de ponta. O agronegócio exporta, que produz comida aqui dentro, a preços competitivos, mas, sobretudo, é muito competitivo no mercado internacional. Este setor, hoje, está passando, está sob ameaça, a verdade é essa, em razão de decisões tomadas e de discursos feitos aqui dentro, que são catastróficos para a reputação do Brasil lá fora e para a reputação do agronegócio. Grandes empreendedores, grandes empresários do agronegócio estão muito preocupados. E eu quero dizer o seguinte, a minha fonte é essa gente. Eu não tenho fonte entre madeireiros e delinquentes. Eu não tenho fonte entre aqueles que invadem terra indígena para fazer garimpo ilegal. Eu dialogo com o setor rural que produz, que exporta, que levou o capitalismo para o campo e que traz divisas para o Brasil. É com essa gente que eu dialogo. Quando o Jair Bolsonaro, lá atrás, disse que não ia fazer o Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente seria uma secretaria do Ministério da Agricultura, eu falei, está louco! A hora que fizer isso, a produção brasileira lá fora vai ser demonizada, porque vão associar a produção brasileira à invasão de terra indígena, à desmatamento na Amazônia. Como eles seguem um guru que não é deste mundo, literalmente, que está preocupado apenas em alimentar com mitologia falsificada a própria biografia, eles associam o ambientalismo ao comunismo. Qual o comunismo? Um comunismo que eles inventaram lá na cabeça deles, que já não existe mais em nenhum lugar da terra, talvez na Coreia do Norte. Porque nem a China, vamos ser francos, comunista do ponto de vista econômico, já não é. O ambientalismo é hoje uma face do sistema capitalista. Se a extrema esquerda quiser fazer essa crítica, pode fazer que está certa. O capitalismo abraçou o ambientalismo. Hoje existe o capital verde. Se você afrontar certas questões na área do meio ambiente, você estará criando dificuldades para atrair investimentos para o país. Eu tenho falado isso desde o Jair Bolsonaro candidato. Ah, mas você mesmo criticou no passado o radicalismo. Critiquei e critico o radicalismo ambiental. Vá pegar tudo o que eu escrevi quando estava em discussão o novo Código Florestal. Havia uma vertente do ambientalismo que se prosperasse, que se triunfasse, simplesmente inviabilizaria o agronegócio. Havia teses enlouquecidas. E eu lutei muito por um Código Florestal que conciliasse preservação do meio ambiente com produção. Porque, afinal de contas, sem um agronegócio virtuoso como o que temos, a vaca já teria ido para o brejo há muito tempo. Infelizmente, setores do agronegócio cederam ao canto de más sereias. Por que um fiscal do meio ambiente, um fiscal do IBAMA, fazia uma bobagem aqui e acolá? Isso foi tomado como se fosse a média do ambientalismo no Brasil. E o Jair Bolsonaro veio para desestruturar o que a gente tinha na área do meio ambiente. E está sendo desestruturado. E está sendo desestruturado. Esta é uma verdade inequívoca. E isso está lá fora, isso hoje está claro para as pessoas. Para os investidores. Então, o Brasil recebe, praticamente ao mesmo tempo, três advertências gravíssimas. Alertando para o risco de simplesmente o país deixar de ser destino de investimentos estrangeiros, de alguns dos fundos mais importantes, fundos de investimento, em razão da questão ambiental. 29 fundos escreveram um manifesto, praticamente uma carta, aos brasileiros. Entregaram as sete embaixadas. Estados Unidos, Japão e cinco países europeus. dizendo, olha aqui, ou vocês controlam o desmatamento da Amazônia e o fogo na Amazônia, ou nós seremos obrigados a não investir mais aí. Porque hoje nós temos cláusulas que nos proíbem de investir em países em que há desmatamento. Criou-se uma fantasia estúpida de que isto é mera guerra comercial. sem que deixe de ser, entende? Claro que também há disputa comercial. E o mesmo, já falei de uma entidade que existe nos Estados Unidos, que chama Farms Here, Forth There. Fazenda aqui, produção aqui, floresta lá. A floresta para eles lá preservarem, nós vamos produzir. Existe isso. Agora, o fato disso existir, de existir lobby, não quer dizer que não se deva preservar o meio ambiente nas condições, reitero, do código florestal que temos. O problema é que propostas que andam por aí agridem o código florestal. Um bom código florestal. Com o qual, aliás, todas as entidades de produtores rurais haviam concordado. e aí cederam a esse canto da sereia da desregulamentação. resultado, esses 29 fundos, que somam a bagatela de 4,1 trilhões em patrimônio que administram, 21,6 trilhões, escrevem uma carta alertando que o Brasil que o Brasil toma providências. Não é que eles vão parar de investir no agronegócio, vão parar de investir no Brasil. Vão parar de investir no Brasil. É assim. E, claro, citam, adivinhem quem? Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, aquele seu desempenho brilhante naquela reunião macabra do dia 22 de abril, quando ele falou que estava aproveitando esse momento da Covid-19 para operar desregulamentações. apareceu uma máscara aqui na minha tela. Para operar desregulamentações. Está lá, citado, glorioso Ricardo Salles, hoje o ministro mais famoso do Brasil no mundo. Não, não é o Weintraub. É outro. Ministro mais famoso do Brasil no mundo. Só o fundo? Não. 29 eurodeputados, deputados do Parlamento Europeu, mandaram uma carta para o Rodrigo Maia afirmando que ou o Brasil controla o desmatamento da Amazônia e muda a rota da política ambiental ou terá dificuldades quer dizer, o Brasil não, o Mercosul, o acordo do Mercosul, União Europeia, que é considerado fundamental para o país, sobe no telhado. E é impressionante porque essa gente acompanha, ou Fábio Cuba, ou Bob Furuya, acompanha no detalhe o que acontece aqui. Na mensagem enviada ao Rodrigo Maia, eles tratam especificamente especificamente do projeto de lei 2633 que trata da regularização de terra pública, regularizar terra pública invadida, do PL 3729 que muda regras do licenciamento ambiental, do PL 191 que permite extração de minério em terra indígena. como se isso fosse essencial para a economia brasileira, não é. Não é. Nem para o agronegócio. Estamos confundindo os interesses do Brasil na área ambiental, na área da produção agrícola, com o interesse de madeireiro, insisto, de pistoleiro, que nada tem a ver com o setor rural. É preciso separar o que é o banditismo rural do que é a produção rural. Aliás, as entidades que representam esse setor deveriam ser as primeiras a ter o interesse em mudar isso. E aqui muita gente vai contestar, mas o tempo em que a senadora Cátia Abreu esteve à frente da entidade da agricultura o tempo que ela esteve à frente da entidade, da principal entidade que representa os produtores rurais brasileiros, conseguiu elevar o patamar de debate internacional, criar certificados da produção brasileira. E hoje essas coisas estão indo para o brejo. Simplesmente estão... O Brasil entrou numa lista de países temerários do ponto de vista ambiental quando deveria ser o contrário. Sim, nós temos a maior cobertura vegetal do planeta, não só porque o nosso território é enorme, mas também do ponto de vista percentual. O Brasil tem aí 60 e poucos por cento de área vegetal preservada. É bom, é bom, mas isso é um ativo, isso não é uma coisa negativa. como reconhece a ministra Tereza Cristina da Agricultura, nós temos muito avançado do ponto de vista da produtividade para crescer a produtividade sem precisar desmatar. E, claro, adivinhem quem é citado pelos eurodeputados. Quem? Quem, Fabio Cuba, seria citado? Quem, Bob Furuia? Quem? Quem aparece como a personagem que representa hoje o que há de pior em termos de meio ambiente? Mais uma vez, a estrela internacional do ambientalismo hoje se chama Ricardo Salles. Só isso? Não! Cinco entidades de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos importantes estruturadas entraram com uma reclamação junto a ambudesma da União Europeia pedindo a suspensão do andamento do acordo entre a União Europeia e o Mercosul enquanto a questão da Amazônia não estiver equacionada. Hum? E agora você vai ver o que vai acontecer ali. Enquanto isso aqui dentro inventa-se a fantasia de que um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro é o MST. O MST hoje não tem mais importância nenhuma como ameaça a produção rural. Desafio qualquer produtor rural a demonstrar que eu estou mentindo. Zero de importância. 1% vai de importância. não é? Nada. Importância nenhuma. Hoje o que ameaça a produção brasileira sim é a agressão ao meio ambiente promovida por pistoleiros e infelizmente com amparo moral quando não legal do governo oficial melhor do governo. Porque atenção se o Brasil não consegue fazer o acordo o Brasil vai começar a ter dificuldades para colocar seus produtos lá fora. isso eu estou falando da venda de produto mesmo que a gente das nossas commodities agrícolas já estamos tendo mais dificuldades do que havia antes. Os produtores já estão tendo de provar que não estão produzindo em área de desmatamento. Certificados se perderam ao longo desse tempo em razão desse discurso estúpido brucutu ignorante não é? Os fundos aliás dizem que empresas brasileiras já estão sendo prejudicadas grandes empresas brasileiras já estão sendo prejudicadas porque estão deixando de receber investimentos ou estão perdendo investimentos desses fundos porque suspeitas de envolvimento com desmatamento inclusive quando isso não é verdade inclusive quando não é verdade você pega uma empresa como a JBS a JBS tem tem toda aquela coisa que envolveu estou falando da empresa a JBS hoje tem um dos padrões de apuração de questão de meio ambiente de higiene de não sei o que dos mais elevados do mundo não é à toa que é a maior produtora de proteína animal do mundo não obstante também ela acaba tendo dificuldade e outras porque tem esse discurso maluco irresponsável de confundir de confundir a defesa do meio ambiente com pauta de esquerda em nome do conservadorismo do tradicionalismo essa gente vagabunda que não produz nada a não ser porcaria ideológica para pegar grana do governo porque não consegue arrumar emprego na iniciativa privada porque é um bando de preguiçoso incompetente e ignorante está prejudicando quem trabalha a verdade é essa a água bateu no traseiro olha como diria Voltaire o segredo de aborrecer é dizer tudo a primeira medida a primeira medida é mandar o Ricardo Salles embora para casa ele que vai brincar de outra coisa ele virou uma mácula para o meio ambiente internacional e ele procurou isso ele buscou isso não há como o Brasil se recuperar do ponto de vista da reputação da moral enquanto esse senhor estiver por aí a advertência é séria subiu de patamar agora outro dia o presidente Bolsonaro disse não porque o Brasil está aí com uma reputação está ruim no mundo sobretudo por desinformação não não é verdade presidente se lhe disseram isso mentiram para a vossa excelência valeu o manifesto dos fundos valeu a carta dos eurodeputados como este humilde jornalista fez e o senhor verá que eles vão no detalhe citando inclusive os projetos de lei em curso muitos deles irresponsavelmente apoiados por vossa excelência descubra presidente existência da economia verde do capital verde hoje preservar o meio ambiente faz parte das exigências do capitalismo contemporâneo entende atacar o capitalismo agredir o capitalismo agredir o agronegócio que é o esteio da economia brasileira e continua a ser o esteio da economia brasileira é não prestar atenção a essas questões e temos a propósito meninada mais coisas a respeito vamos lá vamos lá reinaldo vice-presidente da república Milton Mourão responsável pela coordenação do conselho da amazônia reagiu a essa carta dos investidores estrangeiros sobre a qual estava falando entrevista ao jornal o estado de são paulo Mourão afirmou que o brasil vai responder com verdade com a verdade e com trabalho responsável em prol da proteção e preservação da amazônia ainda sobre o governo o Itamaraty confirmou que a carta foi recebida por algumas embaixadas brasileiras e disse que no momento está examinando o tema antes de se manifestar oficialmente sobre ele é eu assim gostei da reação do Mourão porque não veio uma reação daquele tipo ai que absurdo conspiração contra o Brasil e tal agora general precisa ser efetivo nesse negócio por enquanto tem muita conversa e pouca ação por enquanto tem mais calor do que luz muita agitação para quase nada o fato é que o desmatamento na amazônia que já foi brutal no ano passado este ano aumentou chegou-se a anunciar lembra a Força Nacional de Proteção Ambiental lembra-se disso que seria o paralelo da Força Nacional de Segurança para a área ambiental cadê acho bom atuar general o governo é muito ruim de serviço de gestão é muito fraco olha o caso da saúde o desastre porque agora o Brasil está prestes a receber sanções se não fizer alguma coisa e quando vem a sanção para ser retirada olha aqui a sanção é relativamente fácil de ser imposta para ser retirada é um inferno depois quem mais que nós temos aí é o Fabio Cuba nessa área Reinaldo presidente do Itaú Unibanco Cândido Bracher chamou a atenção para a necessidade Bracher Bracher o Cândido Bracher chamou portanto a atenção para a necessidade de a sociedade se mover contra os incêndios na Amazônia de acordo com o jornal Estado de São Paulo o executivo defendeu esse ponto de vista durante um debate virtual na abertura do CIAB tradicional feira de tecnologia bancária promovida pela FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos ele disse o seguinte aspas estamos vendo a Amazônia com incêndios 60% maiores do que no ano passado precisamos enquanto sociedade nos mover contra isso as consequências podem vir de maneira mais lenta do que as da Covid-19 são consequências mais duradouras e difíceis de reverter aliás é o que eu acabei de falar é isso mesmo vai ver que o Brasileira agora também virou comunista comunista também seria Fábio Cuba ou Bob Furuya talvez o Bradesco talvez Reinaldo porque o presidente do Bradesco Otávio de Lazare também denunciou a situação da floresta sob o governo Bolsonaro e participou desse mesmo evento do Brasileira aspas pra ele todo mundo falava de sustentabilidade de problema com o planeta de aquecimento global reflorestamento derrubada de qualidade do ar de água todo mundo falava sobre isso mas de fato nós temos de reconhecer que fizemos muito pouco em relação a isso não só fizemos muito pouco fizemos uma coisa errada estamos fazendo a coisa errada A ministra Tereza Cristina Agricultura disse que é possível produzir sem derrubar floresta eu também acho nos marcos do código florestal que eu estou defendendo aqui vai lá Fábio Cuba tem gente tem gente no governo que tenta contornar essa política ambiental desastrada pelo menos não é Reinaldo durante um evento na sede da Câmara Americana de Comércio a ministra da Agricultura Tereza Cristina afirmou que o agronegócio brasileiro pode continuar a crescer sem derrubar uma árvore sequer como você disse a declaração foi dada a uma plateia de investidores e formadores de opinião americanos em Washington é isso ela aliás coitada fica tentando apagar incêndio literalmente né produzido por outros agora nós vimos qual é a cabeça quando o Ricardo Salles fala aquilo naquela reunião do dia 22 de abril é a política dele a política de desmonte da proteção ambiental agora fazer o que essa gente está sob a influência de um grande pensador para o qual sim estou me referindo ao Lago de Carvalho o ambientalismo é apenas uma das formas de expressão do comunismo contemporâneo que vem agredir o conservadorismo da sociedade brasileira esses seres vulgares essa craca que grudou no Brasil sob o pretexto de ser pensamento conservador que é um lixo que está destruindo ajudando a destruir o que há de virtuoso na economia brasileira aliás esse grande pensador num vídeo ensinou como aliás o governo brasileiro veja só não só na área ambiental também na área das relações internacionais por exemplo o Brasil é o maior fornecedor de soja para a China embora a China no ano passado tenha dobrado a quantidade de soja comprada dos Estados Unidos porque o Trump ele não quer ele faz o discurso que ele faz mas ele quer vender mais para a China como nós vimos na reunião do dia 22 a China é o grande monstro dos malucos na fala do Weintraub do próprio presidente porque são os trechos cortados e Olavo de Carvalho já ensinou como é que a gente deve se relacionar com a China numa leitura absolutamente inédita e única nunca nunca antes um país testou essa saída que ele vai propor que ele propõe vamos ouvir de própria voz porque fica bom ele está dando um pito no Bolsonaro porque ele acha que o Bolsonaro está sendo duro bastante com a China que é o grande monstro de toda essa gente aí desses que se dizem conservadores vai Olavo ensina como é que é que a gente deve se relacionar com a China fala aí o Brasil já foi vendido é nós que precisamos da China e a China que precisa de nós se você pega por exemplo para, para, para boa pergunta boa pergunta desculpa Fábio depois você vai para comer de novo assustou aqui um pouquinho mas tudo bem assustou uma boa pergunta nós que precisamos da China ou a China que precisa de nós meu Deus você imagina se a gente chega para a China e fala não vendo mais ferro para você Fábio Cuba a China coitada vai entrar em decadência sem o ferro brasileiro porque ninguém mais produz ferro né ou então não vendo mais soja para você a China fala meu Deus e agora ficarei sem soja não conseguirei fazer ração animal não conseguirei produzir alimentos não conseguirei produzir olha sem a soja brasileira nós não somos nada ninguém mais produz soja na cabeça do Olavo é assim na cabeça do pensador que orienta a parte considerável do governo inclusive o nosso ministro das relações exteriores é assim solta a fala dele toda aí vai o Brasil já foi vendido é nós que precisamos da China a China que precisa de nós se você pega por exemplo a produção de soja da China não dá um décimo do que eles precisam e nós temos muito mais do que eles precisam então tem que dizer o seguinte olha aqui vocês querem continuar comprando a nossa soja então troca esse embaixador porque esse cara não tem educação custa fazer isso? não custa você não vai brigar com a China inteira você vai brigar com um cara o embaixador da China cospe na cara do presidente eles ficam todos quietinhos eu não estou falando para brigar com a China não dá para brigar com a China mas dá para você pedir que o presidente da China se respeite você quer a nossa soja quer o nosso milho quer mais não sei o que então por favor tira esse embaixador daí e manda outro mais educado se quer o meu conselho eu lhe dou só que agora é tarde agora eu acho que a China já tomou o Brasil que vai chegar 800 empresários lá para comprar tudo que tem com a ajuda do seu Dória seu Caiado eu outro dia vi aí um discurso o senhor puxou do saco do Caiado dizendo que era seu grande amigo como é que você acredita nesse tipo de amigo meu Deus do céu grande pensador grande pensador grande pensador então é o seguinte Fábio Cuba chega lá para o embaixador da China para a China ou você tira esse embaixador a gente não te vende mais soja a gente pega toda a soja que a gente tem o milho enfia no silo né não é isso enfia no silo e deixa lá no silo e não vende e a China vai a bancarrota sem a soja brasileira isso é tão estúpido que nem errado consegue ser agora estamos sob a influência desse tipo de pensamento que sustenta também que o ambientalismo é só uma das faces do comunismo internacional bom se ser inimigo do capitalismo brasileiro for ser comunista estamos aí com os grandes comunistas do Brasil Olavo de Carvalho Jair Bolsonaro e Ricardo Salles um orientando espiritualmente os outros executando uma política que simplesmente se posta em prática destrói o agronegócio brasileiro os problemas começaram a acontecer agora não são mais fantasias